Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, hoje a gente tá aqui na Praça do Potecabana pra apresentar um esporte maravilhoso pra vocês que é o Slackline e pra apresentar esse esporte eu tô aqui com o meu amigo Diagão conheci ele aqui em Teresina, no Piauí já faz um tempinho já que a gente se conhece ele vai falar um pouco desse esporte pra vocês, como funciona depois a gente vai mostrar na prática aqui fala aí Diagão E aí galera, tudo bem? Me chamo Thiago Tribal, eu ando há 8 anos nesse esporte maravilhoso tem várias modalidades que você pode chegar no nível top trabalhar seu corpo, sua mente e é isso, já ficou aqui é um Piauí, Maranhense, Peresimense, Anaidano Barra Grande titular aqui no foco, não é Diagão? É isso, com certeza e eu vou mostrar com o meu brother um pouco da nossa capacidade de equilíbrio em cima da vida é isso aí galera, vamos lá, vamos acompanhar a gente ver que essas ferramão andam aprontando por aqui, vamos lá Tchau 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 Tchau